O carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão. Suas grandes rodas fazendo, profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira do meu sertão. Olha seu moço a boiada, em busca do liberão. Vai mugindo, vai dominando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira do meu sertão. Olha só o boiadeiro, montado em seu balazão. Conduzindo toda a boiada, com seu berrante na mão. Seu rosto é só poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira do meu sertão. Barulho de trovoada, com riscos em profusão. A chuva caindo em cascata, na terra fofa do chão. Virando em lama, poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira do meu sertão. Poeira, poeira entre em meus olhos. Não fico zangado, não. Pois sei que quando eu morrer, Meu corpo irá para o chão. Se transformar em poeira, poeira vermelha. Poeira, poeira do meu sertão. Poeira do meu sertão. Poeira, poeira do meu sertão. Teu velho carro de boi, Agora fico parado, Mas para mim tu será Espelho do meu passado. Lembro que já fui carreiro, Há muitos anos atrás. Lá na fazenda santana, Eu não esqueço jamais. Parece que estou vendo, Lá no imenso sertão, Meu velho carro de boi, Cortando o velho estradão. Parece que há indescuto, Por remerdo seu fogão, Subindo alto da serra, Lotado de algodão. Quais para mim o progresso, Arruinou a minha vida, Fui obrigado vender, Minha boiada querida, Quando levaram meus voos, Não posso nem recordar, Meu carro ficou parado, Não pude mais carrear. Sei que jamais voltará, Minha feliz mocidade, Do tempo que fui carreiro, Hoje só resta saudade, Até aquela ingrata, Eu não sei pra onde foi, Só me restou nesta vida, Meu velho carro de boi, E sabe aonde poder mulherogenya, E sabe aonde progresso am hora que me recom, Vou me refletir, É o problema melhor oldu, Tive umaalaQ�era e touchade, É isso que tiver Neveками van a ver, É isso que tuve fazer e meio tempo. muerte saia mudanças, Eтаки apenas um volta de salão pra mim, E aí em breve Kenia, Antô safe, Carro de boi que cantava lá na serra Quanta tristeza encerra, como dói meu coração Naquelas tardes, quando o sol ia sumindo Eu de casa ia saindo, no rumo do chapadão Ele gemia, tão triste como eu Pois um grande amor perdeu, e nunca mais voltou Vim pra cidade, tentar uma nova vida Foi tão triste a despedida, que o velho carro até chorou E aqui distante, quando do carro me lembro Já é mês de dezembro, e chove sem parar E a minha terra, já não sai mais da lembrança Os meus tempos de criança, hoje vivo a recordar Ele gemia, tão triste como eu Pois um grande amor perdeu, e nunca mais voltou Vim pra cidade, tentar uma nova vida Foi tão triste a despedida, que o velho carro até chorou E aqui distante, quando do carro me lembro Já é mês de dezembro, e chove sem parar E a minha terra, já não sai mais da lembrança Dos meus tempos de criança, hoje vivo a recordar Como a flor que trabalha os carinhos E a safados do olhados do sol Pouco a pouco, desdão dos brazinhos E refugia os clarões do arrebô Mãe da mãe de Jesus, sou Santana Vão no alto, alto, da glória onde estás Terra mais sobre nós, soberana Vossas bênçãos e amor maternais Terra mais sobre nós, soberana Vossas bênçãos e amor maternais 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 Terra mais heróica Mãe da mãe de Jesus, sou Santana Lá no alto, alto, da glória onde estás Terra mais sobre nós, soberana Vossas bênçãos e amor maternais Terra mais sobre nós, soberana Vossas bênçãos e amor maternais Quando o tempo trazenda Tchau, tchau.